Bom, olá a todos, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje, devido também a problemas técnicos, o barco dos turquinhos, né? Transferirmos para essa noite aqui na Casa de Cultura. Este é o segundo Sarawati Buriquinho, para quem está vindo pela primeira vez, iniciativa aqui da própria população de Betioga. A ideia é que toda última sexta-feira do mês nós possamos nos reunir e para trocar experiências, trocar um pouco de cultura, trocar um pouco dos nossos pensamentos. E para isso existe o Sarawati, que é esse momento de encontro, de troca, né? E é isso que a gente espera propor nessa noite. A troca foi tanta durante esse mês que a gente nem sabe de jeito que todo mundo que vem aí hoje, né? Hoje a programação foi mudando a cada cinco minutos, foram aparecendo novas programações. Bom, para começar, algumas coisas interessantes. As músicas que serão cantadas, que nós trouxemos hoje, elas foram escritas para o Sarawati. Então, as músicas são de autoria própria. E nós buscamos estimular isso nas pessoas, um pouco esse seu lado autoral, né? Hoje teremos pintura, poesia, dobradura, né? Um pouco de tudo, né? Não é não? Passa. Muito bem, muito bem. Está todo mundo ouvindo? Está alto, está bom? O microfone, não. Estou precisando de um toque aí para te regular. A tocha está baixa. Tem que... O áudio, por favor, eu vou me comentar um pouco. O primeiro microfone, por favor. A gente vai perdendo um pouco de coisa. Pode me matar, porque eu fico mais longe. Isso, muito bem, pessoal. Muito bem, é isso aí, Xinguê. Então, aí no nosso novo Sarawati Buriqui, que tem bastante gente aí aproveitar e agradecer a oportunidade de estarmos aqui, o pessoal da Casa de Cultura sendo o lugar para nós, né? E a gente poder fazer isso aí juntinho, né? Então, para começar, a gente vai fazer o seguinte. Eu pedi já para o Rogério, acho que vai ter que fazer um vai para lá, vai para cá. Ou se não, Carla, Carla, manda para a gente já o... Não, temos operadora aí. Isso, temos operadora, né? Então, para quem veio pela primeira vez, quem quiser acompanhar, como o Rogério falou, nós temos aí no telão algumas letras de músicas, tá? O que eu vou fazer? Tem uma sequência. Então, aí, conforme, se a pessoa que for fazer a parte dela não tiver, a gente vai passando, tenta voltar, ou é que a gente consegue fazer. De qualquer maneira, nós vamos começar, então, o nosso Sarawati Buriqui, com a primeira música aí para dar uma legada. É uma música que faz uma homenagem às queridas mães. Não só as mães da Romana, sim a Mãe Natureza, todas as mães aí que nós temos, inclusive no final, nós temos aí uma alcinha aí, no final, atrás aí, com o filhote e coisa e tal, para a gente fazer uma homenagem às nossas queridas mães. Tudo bem? Adrian? Certinho? Cadeirinha? Não vai cair? Tá bom. Então, vamos lá. Vamos começar, então, com o nosso Sarawati Buriqui. Tchau, tchau. Um dia eu acordei aqui, na hora do descansar, naquele dia o meu lado de amor, era tudo pra mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. De amor A saudade A de mar Quando eu te encontrar Meu anjo De amor Meu anjo 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 Te amou Meu anjo Meu anjo Te amou Meu anjo Meu anjo Meu anjo Meu anjo Minha man Por que? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto